tem os bastidores do Bahia que eu vou mostrar pra vocês um trecho aqui pra gente analisar porque eu fiquei assim sabe muito feliz com esse bastidor que eu vou mostrar pra vocês aqui que é peça fundamental pra ativar essa galera que vai entrar no campo né como o Danilo Fernandes é importante olha que o Danilo Fernandes é o terceiro goleiro do Bahia né mas meu amigo o Danilo joga o Danilo Fernandes joga é inacreditável meu irmão o cara fez somente um jogo como titular né jogou acho que contra a Juazeirense mas é incrível como o Danilo Fernandes joga no vestiário imbatível o vestiário do Danilo do Danilo Fernandes é imbatível não tem um cara assim sinceramente faz tempo que eu não vejo no Bahia claro que tem outros eh tem outros vestiários de outros clubes né mas o nosso interesse é o esquadrão de aço posso dizer assim pra você sinceramente eh o Danilo Fernandes joga e joga muito a gente não faz ideia assim do tamanho desse cara dentro do vestiário e eu vou colocar esse trecho aqui e daqui a pouco vou mandar claro abraços pra todos os nossos amigos os que estão aqui nos comentários o nosso querido Orlando Neto o nosso querido Rodrigo Araújo também mas isso daqui é fundamental pra gente começar o nosso debate tá aí na tela olha o que o Danilo vai falando hein é aquela ambição é aquela ambição queremos mais, queremos mais, queremos ser lembrados como vencedores caralho vencedor, vai calom, vai calom na história e qualquer campo que for qualquer adversário que for o Bahia vai ganhar o Bahia vai ganhar, volta contra quem quer, aonde que é Nós queremos marcar o nome na história. É a opção, é a opção. Querer vencer, querer vencer. Mostrar pra nossa família, voltar pra casa feliz, voltar pra casa feliz. Personalidade, põe no chão e joga, 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 a gente joga pra caralho. Sem a bola, mora, mora, mora. Todo mundo, não mete nem bala. Bora, que nos trouxe até aqui pra nossa identidade, rapaziada. Não abandona ela, nossa identidade. É nossa identidade, trabalho, desde o início do ano, trabalhando pra caralho. Vambora, nossa identidade hoje. Hoje é o nosso dia. Vamos juntos, mais uma vez. Sempre é muito melhor pertencer a um grupo que está no topo da tabela. Muito melhor pra todos, pra quem joga, pra quem não joga. Sempre é muito melhor estar aí em cima. Vamos parar, lá e joga. A qualidade de vocês é o que trouxe vocês até aqui, não foi isso que vocês falam? A identidade, é isso que vocês trouxeram a palavra? Eu vou mais além, é o caráter. É quem vocês são como ser humano. Isso é o que traz vocês aqui, como grupo. Ok, firme todos nós juntos, tá? A última coisa. A última coisa. Dois jogos às quatro. Os dois jogos com 15 minutos, seu jogador expulso. Os dois jogos foram definidos em favor de quem ficou com 11. Então, independente do que aconteça, lembra-se, com 11 é possível fazer qualquer coisa. Em 10, no atual momento do futebol, é muito difícil. Em 11, dentro do campo até o final. Que vestiário monstro é esse do Esporte Clube Bahia? Dois pontos importantes eu vou trazer pra vocês, lembrando que o nosso querido Barba, Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia Lives, que eu peguei no Twitter, que o nosso querido Barba compartilhou aqui pra gente debater. Dois pontos que eu quis trazer. Eu vou colocar a imagem, né? Pra gente... Pra gente estar falando em cima das imagens do vestiário e estar falando em cima dessas imagens que são importantíssimas. É... Primeiro ponto é a resenha. Que vestiário ruim esse do Engenhão, viu? O Engenhão é um estádio novo, né? Foi construído pra Olimpíada do Brasil. Achei um vestiário tão pequeno, assim, pra visitante. É evidente que o vestiário do Botafogo deve ser top, né? Mas o vestiário pra time visitante, meu amigo, sinceramente, poderia ser melhor, assim, pela modernidade que é esse estádio. Volto a repetir, é um estádio novo, né? Não é um estádio... Eu vi outras imagens também, é um estádio novo, não é? Um estádio de 50 anos, né? Então, pô, mesmo que a galera é visitante, bota um vestiáriozinho melhor aí, tá aí na tela pra você vendo. E a parte da resenha, claro que é a corneta que não falta na gente, né? Então, a coisa que nós temos é corneta, eu tenho uma guardada aqui comigo, né? Já mostrei pra vocês algumas vezes, da próxima vez eu vou até pegar aqui pra... A galera que tá conhecendo a gente aos poucos também. A galera das antigas já sabe, né? Que eu tenho um trompete aqui, mas a corneta é fundamental. Mas, meus amigos, o discurso do Danilo Fernandes, do Rogério Senne, Do Depena, do Everton Ribeiro... Se vocês pegarem esse jogo e a gente não imaginar que é contra o Botafogo e encaixar em qualquer final que o Bahia estiver... É discurso de final, não é verdade? E Campeonato Brasileiro é isso, o Rogério Senne falou sobre isso. Cada jogo no Campeonato Brasileiro é uma final. E tem que ser considerado assim, tanto no campo, quanto no vestiário. Meus amigos, se a gente pegar esse discurso, parece que o Bahia tá numa final, meu irmão. E isso é importante demais. O Bahia ganha o jogo no vestiário, na subida. O Rogério Senne se preocupa com detalhes da questão da expulsão, né? Tem que tomar cuidado, jogar 11 contra 11. O Danilo Fernandes tem que ganhar fora de casa, sabe? Mexe na alma dos caras falando da família, né? Vamos voltar pra casa, pra nossa família. Isso mexe com o jogador, mexe com qualquer pessoa. Então, é importante a gente trazer à tona o debate dos bastidores, porque time campeão se faz assim, meu velho. Só vai ser um campeão. Mas, sinceramente, o início de competição do Bahia mostra assim, ó, velho, eu vim aqui pra ser campeão, eu vim aqui pra ganhar você pra ser campeão. Então, tá de parabéns ao elenco do Bahia, à comissão técnica e tudo que tá no entorno do Esquadrão de Aço, torcedores, todo mundo. Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento e nós temos que curtir, beleza? A gente mete aquela cornetinha leve, mas sempre reconhecendo que esta equipe tem tudo pra fazer uma boa competição. Então, é pensar, trabalhar e ficar no topo da tabela pra o Bahia, justamente, chegar lá no final do Campeonato Brasileiro e no tete a tete com os caras, quem sabe, a gente conquistar algo grande, né? Não necessariamente o título que nós tanto queremos. Um dia vai acontecer, pô, acho que nesta pegada aí vai. No entanto, meus amigos, só o vestiário do Bahia mostra que é um time que está pronto, sim, pra disputar títulos. Se vai acontecer, pô, tá muito cedo ainda, né? O campeonato provavelmente vai até ser paralisado com justa causa que é a questão do Rio Grande do Sul e no Campeonato Brasileiro tem três times do estado do Rio Grande do Sul. Mas o discurso, a motivação de um jogador, de um atleta pra outro, ainda tem a questão do ratão, né? A galera vibra, então, bom demais, bom demais. Deixa eu colocar a galera aqui. Vamos colocar a galera e deixa a imagem rodando, né? Deixa a imagem aí, deixa a imagem aí. O ambiente do Bahia está positivo pra caramba. É, que momento maravilhoso. Vamos aproveitar esse momento. Obrigado, meu querido Orlando Neto jogando duro e arrebentando. Rodrigo Araújo com a gente. Boa noite. Mr. Weidel, professor das análises. Obrigado, meu querido. Manter os pés no chão em nosso Bahia. Abraços, é isso daí, isso daí. É sempre trazendo esses pontos positivos, mas elencando que nós temos que ter o pé no chão. O campeonato é longo ainda, tem muita coisa pra acontecer. Imaginar que vai terminar lá pra dezembro, né? Tem muita coisa. Todos são importantes, verdade, meu querido Orlando. Mas se tem três nomes aqui, ó. Meu querido Danilo Fernandes, Depenha e Everton Iber. Esses caras estão no vestiário quente, né? O Caio Alexandre também, quando entra pra falar. O Canu também. Eles vão se revezando, né? Há um revezamento, né? Muito provável que no próximo bastidor do Bahia. O Bahia lança os bastidores quando vence. É... É muito provável que a gente encontre um outro discursando, um outro falando, um outro atleta, né? Vai se dividindo a galera. Meu querido Francisco, abraço meu querido Cristóvão com a gente. Será que o Bahia está pronto pra ver o Bahia ser campeão ainda? Eu acho que Salvador não aguenta não. Cheguei até a tossir aqui. Porque, sinceramente, meu amigo, esse momento eu quero estar em Salvador, né? Se acontecer, eu quero estar em Salvador. Por mais que eu não esteja dentro do estádio, né? Mas estar presente em loco em um momento sagrado desse é importantíssimo, né? Obrigado, meu querido Francisco. E aí